Não é se notar que o Flamengo Vem Flamengo Levantamento pra canteira Subiu de cabeça Atira A bola sobrou Rebizadesca Bate Gol 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 Márcio Márcio Camisa 10 Mandou Ali a bola cobrada A bola reboteira Sobrou pra Márcio Ajeitou Bateu Tirando o goleiro do cantinho Fazendo o primeiro gol do Flamengo E a torcida vai vibrando Vai cantando Fazendo a sua festa Quando eram decorridos 18 minutos Etapa inicial de jogo Márcio Márcio Abre o placar Para a equipe do Flamengo É um escanteio Para a equipe do Flamengo Vem pra cobrança Ali Guilherme Placa Vai levantar Levantamento feito Pra canteira Passa pra todo mundo Subiu de cabeça Tira o zagueiro Sobrou Bateu Gol Rafael Rafael O Flamengo De barulho Rafael Camisa 4 Escanteio Cobrado A defesa Subiu A bola Sobrou Rafael Encheu o pé No ângulo Indefensável Para o goleiro Luan Quando eram decorridos 7 minutos Etapa Final de jogo Amplia o marcador Rafael Zagueirão E agora E aqui vem Vitória Vem pela minha Lindo toque Rafael Lindo toque Invadiu Vai marcar Bateu Gol Gol E o Vitória Vitória Fiu lateral Uma bola enfiada Em velocidade Não antecipou a zaga Dominou Bateu tirando No goleiro Quando eram Decorridos 18 minutos Etapa Final de jogo Faz o primeiro gol Vitória Diminui Vitória Está na briga Apita o árbitro Final de jogo Em Guarulhos Venceu o Flamengo Classificado O Flamengo Festa dentro de campo Festa na arquibancada A torcida vai cantando Vai fazendo a sua festa Vai batucando A torcida Uma festa da invasão Rubro Negra Olha a festa A torcida da equipe Do Flamengo Festa no gramado Os jogadores se abraçam Os jogadores vão ali Comemorar Agradecer O apoio da torcida No final do segundo tempo Faz ali o trenzinho E é o Flamengo Classificado Para a próxima fase Leiria